Então, seis pessoas foram presas em São Paulo, entre elas pai e filho que são donos de uma joalheria lá em São Paulo. Os dois teriam encomendado o roubo das joias aqui em Goiânia. O crime foi em novembro do ano passado dentro do shopping Flamboiã. Também está entre os presos um homem que é considerado um dos maiores assaltantes de joalheria do país. A operação foi realizada em conjunto entre as polícias civis de Goiás e de São Paulo. Polícia! Seis pessoas foram presas na capital paulista e no interior do estado. Entre elas, Marco Antônio Santos e o pai dele, Carlos Alberto Santos. Eles são donos de uma joalheria na Grande São Paulo, que seria usada para vender os relógios roubados. Pela investigação, até pela busca e apreensão que foi feita no local, a gente não achou nada de mostruário, não tinha peças expostas. Eles alegaram que eram para venda online, que utiliza a relógioaria para vendas online. Mas até pelo histórico, já foram presos nesse mesmo local, já há anos atrás, como receptação. A gente acredita que eles estão nesse mercado vendendo, revendendo coisas, produtos de crime, já há um bom tempo. A investigação começou em novembro do ano passado, depois que a quadrilha roubou uma joalheria dentro de um shopping em Goiânia. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança. Só nesse roubo, os criminosos levaram 74 relógios. 12 eram de uma marca suíça, sendo que o mais barato custa 60 mil reais. De acordo com a polícia, o combinado era que os empresários paulistas pagariam 580 mil reais pelos produtos roubados. Mas depois do assalto, os criminosos passaram a exigir 1 milhão e 200 mil reais para entregar a mercadoria. O que gerou um rompimento entre a quadrilha. Acreditavam que tinham muito mais peças valiosas do que havia sido combinado previamente acordado. E chegaram a falar que aqueles bens venderiam em São Paulo por dobro do valor que eles estavam ofertando. E aí foi o momento que eu acho que os mandantes foram embora, sem fechar o negócio. Nessa ocasião, parte do grupo também foi embora. Três dos executores que entraram nas lojas, um que entrou na loja e dois que rendeu os seguranças, se evadiram também. Parte da quadrilha voltou para São Paulo e o restante se escondeu em uma chácara na Grande Goiânia. Cinco foram mortos horas depois em um confronto com a polícia militar. Duas mulheres foram presas. Entre os detidos agora está Ítalo Matheus Lima, conhecido como jogador, considerado um dos maiores assaltantes de joalheria do país. Segundo a polícia, é ele quem aparece simulando ser um cadeirante, antes de roubar uma loja em um shopping em São José do Rio Preto. Ítalo tem pelo menos 16 passagens pela polícia e tinha três mandados de prisão em aberto. A gente teve informação, até por policiais de São Paulo, que eles seriam dos líderes dessa organização. Porém, na nossa investigação, a gente vê que ele está abaixo dos mandantes. Ele pode ser a pessoa que organiza a execução, a parte violenta, mas ele depende dos mandantes para poder vender, revender essas peças, que não são objetos fáceis de ser vendidos, a gente está tratando de relógios, de marcas caras, que são rastreáveis.